E olha gente, a empresa responsável pelo submarino que estava desaparecido desde o domingo passado se pronunciou e a notícia não é nada boa gente, todo mundo já meio que já acreditava, essa possibilidade era muito grande e agora foi confirmada a informação, especialistas já vinham falando que eram remotas as chances de encontrar as pessoas ali com vida gente e é o que aconteceu, infelizmente eles perderam a vida durante a manhã a guarda costeira dos Estados Unidos afirmou nas redes sociais que foram encontrados destroços nas áreas de buscas ali pelo submarino Titan que desapareceu enquanto fazia uma expedição para levar pessoas ali que pagam uma nota para conhecer o Titanic lá no fundo do mar a Ocean Gate, a dona do submarino gente que sumiu aí desde o último domingo afirmou que todos não resistiram e a empresa emitiu uma nota eles falaram assim, esses homens eram verdadeiros exploradores que tinham um espírito aventureiro e uma paixão pela exploração e proteção dos oceanos do mundo nossos sentimentos estão com cinco espíritos e todos os membros das famílias deles nesse momento nós lamentamos a perda de vida e alegria que eles trouxeram a todos que eles conheceram pessoal, em entrevista coletiva também, o porta voz ali da guarda costeira dos Estados Unidos que coordenava as buscas afirmou que os destroços eles foram encontrados a 500 metros ali da proa do Titanic lembrando que o Titanic ele se encontra lá no fundo do mar, 3.800 metros ali de profundidade quase 4 quilômetros, 4 quilômetros ali abaixo né gente, lá no fundo do mar a guarda costeira afirmou que a descoberta dos destroços do submarino implica ali né gente infelizmente na perda da vida dos tripulantes que estavam na embarcação segundo o porta voz, sabe-se que houve uma implosão catastrófica porque os destroços mostram que a cabine que protegia as pessoas da pressão do mar foi perdida é muita pressão pessoal, que tem muita água no entorno né, já imaginou lá embaixo, é muita pressão então ali a estrutura ali do submarino não resistiu também estavam na embarcação gente, o diretor executivo da Ocean Gate, Stockton Rush era o capitão né, o piloto ali da embarcação, Stockton Rush também o empresário paquistanês, Shazada Dawood e também o Suleiman Dawood que é filho do Shazad o bilionário explorador britânico Amish Harding, acredito que seja assim as pronúncias pessoal e o ex-comandante da marinha francesa Paul Henry gente principal especialista no naufrágio do Titanic ele conhecia demais ali sobre o Titanic a informação foi publicada pouco antes ali de uma entrevista coletiva ali pela guarda costeira dos Estados Unidos o submarino ele estava desaparecido desde domingo quando ele começou uma viagem turística até os restos ali do Titanic numa profundidade de 3.800 metros pessoal várias imagens né, de satélite mostram navios que participam da operação de busca e resgate ali do submarino desaparecido durante a manhã a guarda costeira já havia afirmado também que foram encontrados destroços nas áreas ali também foram usados aviões eles chegaram a receber sinais através do sonar batidas ali no fundo do mar provavelmente alguém estava batendo lá na estrutura ali da embarcação muito provavelmente mas não deu certo né gente, de conseguir encontrar essas pessoas uma área com destroços foi descoberta dentro da área de busca por um veículo não tripulado perto do Titanic ou seja, eles mandaram um submarino que é através de controle remoto, de câmeras ali lá da superfície eles iam controlando e vendo as coisas ali pessoal especialistas do comando unificado estão avaliando as informações disse ali o comando né nordeste da guarda costeira norte-americana que coordena ali as buscas olha que curioso, os destroços eles foram encontrados por uma sonda levada ao local por um navio canadense os restos do Titanic eles estão no fundo do mar a 3.800 metros em um ponto do oceano atlântico que fica ali a cerca de 600 quilômetros da costa do Canadá pessoal em relação ao fim do oxigênio pelas estimativas das equipes de buscas se o submarino ainda estava inteiro o oxigênio no interior da embarcação iria acabar na manhã desta quinta-feira os cálculos levaram em conta o horário de início da viagem na tarde de domingo quem organiza esse passeio quanto custa? pois é, essa expedição é organizada por uma empresa de turismo marítimo Ocean Gate que cobra 250 mil dólares mais de 1 milhão de reais 1 milhão e 190 mil no dólar que está hoje por cada passageiro gente a descida da superfície até lá próximo ao Titanic onde eles iriam explorar os destroços dura cerca de 2 horas e ali gente, o módulo perdeu a comunicação após 1 hora e 45 minutos de viagem o submarino tinha 6 metros e meio de comprimento 3 metros de largura ele pesava mais de 10 toneladas e era feito de fibra de carbono e titânio e é guiado por um joystick que parece muito com controle de videogame o cara ficava com controle sem fio na mão ia para frente, para trás, para cima e para baixo assim que era controlado esse negócio lá no fundo do mar olha que coisa né pessoal a velocidade ele andava ali em torno de 5,5 km por hora e era impulsionado por 4 propulsores ali e pode levar até 5 pessoas bem apertadinhas ali dentro tinha banheiro também sim, tinha o banheiro inclusive no banheiro era uma vista bem interessante que tinha uma janelinha ali no banheiro tem gente que fala submarino tem gente que fala submersível porque o submarino ele tem capacidade de sair desde ali da costa da praia e se deslocar por muitos e muitos quilômetros ali embaixo da água agora o submersível já não ele não tem essa capacidade então ele tem que ser levado até numa embarcação maior que ele digamos assim guinchado né gente e lá ele é solto para que ele afunde não tem essa capacidade por exemplo de se locomover ali por 643 km desde a costa até chegar no Titanic então uma embarcação maior levava ele até em cima ali descia ele afundava para chegar lá nos destroços do Titanic gente o navio Titanic pessoal de cruzeiro ele zarpou lá na Inglaterra com destino a Nova York nos Estados Unidos no dia 10 de abril de 1912 que era uma quarta-feira e aí na manhã de domingo do domingo do dia 14 de abril quatro dias depois quatro dias ali depois ele recebeu gente a primeira das seis mensagens de advertência que chegariam né ao longo do dia sobre um campo de gelo no percurso próximo a uma ilha lá no Canadá no dia 15 de abril de 1912 que o Titanic acabou afundando pessoal duas mil e duzentas pessoas a bordo mil quinhentas e quatorze perderam a vida o Titanic ele foi encontrado no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco pessoal como a gente falou que naufragou em 1912 a empresa também falou gente que esse é um momento extremamente triste né para os funcionários ali para toda a equipe que está muito chateada com a situação com a perda das pessoas toda a família Ossian Gate está profundamente grata também pelos inúmeros homens e mulheres de várias organizações da comunidade internacional que enviaram recursos abrangentes e trabalharam muito duro nessa missão agradecemos seu compromisso em encontrar esses cinco exploradores e seus dias e noites de trabalho incansável para apoiar nossa tripulação e suas famílias deixe nos comentários o que vocês acharam dessa história gente até o próximo vídeo